Pedro, eu preciso conversar com você. Eu vi a notícia e por isso estou preocupada. Eu estou com medo do que possa acontecer com ela. Eu posso confiar em você? É claro que pode confiar. Então, por favor, não falem nem com a sua sombra. Nós que vamos ter que ir atrás dela. Eu faço de tudo pra ver minha irmã bem, tá? Então só vamos lá. Tá bom, vamos. Tchau, tchau. Tchau. Melissa, o que você está fazendo, cara? Tem polícia atrás de você, né? Nossos pais estão preocupados com você. O Alessandro está preocupado com você. E eu estou preocupado com você, Melissa. Você fugiu do seu casamento. Um momento de felicidade, cara. Você prefere ficar aqui com esses caras do que no conforto com a sua família? Sim, eu prefiro. E é que nada disso que você está pensando. Como eu não estou pensando, Melissa? Eles estão armados até os dentes. Estão cheios de drogas, cocaínas. E por que eu não estou pensando? Pedro, você está falando isso tudo porque não foi você que foi obrigada a casar. Tem razão, Melissa. Não fui eu que fui obrigada a casar. Mas eu só queria a sua felicidade. Eu faria de tudo para ver você feliz. Tudo menos você estar aqui. Melissa, vamos embora. Olha só isso tudo que já está acontecendo. Polícia atrás de você achando que você está sequestrada. Gente, já morreu por causa disso. Gabriela, para começar, que não era nem para você estar aqui. Mas eu estou preocupada com você. Não vai acontecer nada. Pode ficar tranquila. Você tem certeza? Tenho. Nunca pensei ver isso de você, Melissa. Nunca. Pedro, faz o seguinte. Vai ali conversar com os meninos. Não foi aqui conversando com a Gabriela. Você vai ver que eles são legais. Vai lá trocar uma ideia com eles. Eu? Vai lhe encher minha boca de bala? Você está maluca, né? Pode ir. Eles são legais. Só você, Melissa. Só você. Até, rapaziada. Valeu, valeu. Não faz, meu irmão. Opa, irmão. Tudo bem? Sou o Pedro, irmão da Melissa. Pai, dificultor. Posso ficar aqui com você? Fica à vontade, fica à vontade. Até o Pedro, né? Sim, irmão da Melissa, né? Sim. Aí, rapaziada. Eu como o Pedro, irmão da Melissa, aí, ó. Já é, valeu, valeu. Fica à vontade. Fuma, pai? Não, não. Estou de boa. Não, não fuma não? Já é, já é. Estou de boa. Gostou, gostou de um brinquedo? Pode ficar calmo, cara. Não, cara. Não, não. Pode ficar de boa. Não, não. Pode ficar de boa. Pode ficar de boa à vontade aí, mano. Valeu, mano. Está viajando as armas, né? Está viajando as armas. Já segura uma? Não, não, mano. Sai videogame. Sai videogame? Sai videogame. Tem vontade de segurar uma? Não, pode ser. Travar aqui para... Por quê? Pai, segura aqui. Cuidado, meu bebê. Você quer me perder. Eu vou chegar. Você está aliado, não. Não, não. Abra o tripé. Abra o tripé. Está aqui, papai. Caraca, mano. Abra o tripé, ó. É brinquedo. Que foda, velho. Pô, Lebo, pode superar lá, Pedro. Vou tomar o alto. Pô alto, pô alto, pô alto. Dá uma olhada, dá uma olhada na mira. Isso aí, Lebo. Isso aí, Lebo. Isso aí, Lebo. Isso aí, Lebo. Isso. Isso não é de videogame, não, mano. Isso aí é aço. Gostou, Lebo. Pô, adorei, mano. É bravo pra caramba. É bravo pra caramba. Cuidado, hein. Olha que foda, velho. Não é nada não, hein. Mano, é muito bravo, velho. Gostou, né? Gostou, né? Gostou, né? Pô, pior que eu só vi isso aqui em jogo, mano. Não pode mexer, não é trava, não, velho. Não, não se liga, hein. Não é pesadão. Bota aí, Pedro. Não, não se liga. Não pode mexer, não é trava, não. Cadê? Segura, bebê. Ele está travado. Pode botar na cintura. Ele vê que está travado. Olha aí, pior que eu só vi em jogo, mané. Caraca. Agora é realidade. É? Está em jogo não, pai. É realidade, hein. Gostou? Cunhado do patrão. Cunhado do patrão, tá tranquilo. Boa. Travado aí, ó. Ó, baziada, baziada. Pô, mano, posso não? Vou para ele ir mando aí, que é por aí. Fica tranquilo, pai. Fica à vontade. Dá com nós, pai. Segura o baziada aí. Dá um puxão, pai. Experimenta, cara. Depois tu vai ver. Dá vontade, pô. É, mano. Eu estou fazendo o meu experimento, bagulho. Dá boa. Experimenta, pai. Vê o bagulho. Dá boa. Pode fumar, pai. Não vai morrer, não, pai. Nunca coisa vai ficar chapada. Fica tranquilo, mano. Primeiro puxão, mano. É o primeiro puxão sempre acostumado, né? É o nosso passeio, mano. É o nosso passeio, mano. Fica aí que nós vemos, hein. Caralho, como é que o playboy já está? Caralho, já está nociado, mano. É o meu playboy, cara. Ah, vocês são boas, mano. Apesar do que... É o nosso, hein, raridade. Chico aí, negra. Chico aí, negra. Primeiro, pai, papo reto. Pode ficar à vontade. Pô, aí. Olha só, frisinho. O que que tu gosta de beber? Pô, meu filho. O que que tu gosta de beber? Luiz? Vódica. Uma vodka. Uma vodka que coisa aí. Então a gente vai beber. Vou chamar a garota ali pra nós. Pra não ficar à vontade. Tá ligado? Tá ligado? Tem algum bagulho. Mas muito. Aí, pô. Tá por reto. Já pegou alguma mulher? Do jeito dessas não vai... Nunca, né? Depende da mulher, né, mano? Pô, então hoje tu vai ter várias a tua disposição. Você já... Já é? Já é por reto. Fica com nós aí que hoje tem a surpresinha. E aí, rapaziada? Faço contato pra classe danada. E hoje... E hoje tem resenha. Deixar o menor forte hoje. Deixa ele dar vontade na favela. O que ele quiser aí. Faço contato pra classe danada aí. Tá passando o nome do palio. Não faz danada aí. Eu tô liberado lá, hein? Ih, a casa ligeira. Tá liberado? Tá liberado? Tá tudo na moral? Então, vamos partir, mano. Vamos fugir. Vai, rapaziada. Vamos. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. É, atividade aí. Bora, pico. Bora, bicho. Bicho, bicho, bicho. E aí, gente? É bom ficar pra resolver aquela resposta. Vai, valeu, rapaziada. 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 Gabriela, o que que tu tá fazendo aqui, cara? Você me prometeu que eu não ia falar nada pra ninguém. E você vem pra cá logo com o Pedro. Eu estou preocupada com você, Melissa. Vamos embora. Eu já falei que eu não quero ir embora. Eu quero ficar aqui. Você prefere ficar na favela do que no conforto da sua casa? Você gosta tanto dele assim? Gosto. Ele te trata bem? Trata. Do jeito dele, mas trata. Bom, se você tá dizendo, né? Tem seu pai falar alguma coisa. Não vai ficar frete. Que tá gostosa aí. Ué? Mano, relaxa. Tá dormindo aí? Que doideira. Pode tudo. Cadê o Pedro? Ele não tava aqui com vocês? Pedro, eu subiu com a rapaziada aí. Ficou a gente da favela. Ficou a gente da uma olhada aí pra conhecer o Morro. Não vai ficar com a vontade com a rapaziada, entendeu? Suave. Melissa, como é que eu vou embora agora? Eu vou procurar o Pedro. Fica aqui, tá? Já volto. Tá bom. Agora é sobre, amiga. Pode ficar suave com nós aí, amiga. Suave. Tá bom. Pode ficar suave com a rapaziada. Gabriel Essa aqui te assusta? Deixa eu tentar Vou ver lá Qual foi, parceiro? Essa daí é minha, filhão Eu acho que a milícia está demorando muito Eu vou descer Você quer ir embora já? Quero Bom, como eu não sei quando você vai voltar de novo Com todo o respeito Você poderia me dar o teu zap? Claro Está me dando o número errado não, né? Não Só o barco que eu vou te ligar depois Tá bom Qual é a realidade? Cheguei meu parceiro Fala tu, Relique Profilão Aí, como ficar de olho no setor aí? Desse goela lá embaixo? Claro, com certeza Marca aqui, chefe Do avão Beleza Marca aqui já é, meu pilão Pô, bebê Aqui é meu limite Descanta logo ali embaixo Não vou poder te levar pra ela não Marca, vou ficar te olhando aqui, beleza? Tá bom Fala com Deus Tchau Vê se volta, tá? Tá bom Beleza, mano? Tchau 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 E a manhã no meio da rua É um paradão do baile Caminha manhota no meio da rua Vai joga Vai joga Vai joga Vai joga Sabuda Pus-pus-pílano de fuga Vai joga Vai joga Vai joga Vai joga Pus-pílano de fuga Vai joga Sabuda Pus-pílano de fuga Ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de coque Ela quer correr perigo na tentada desenvolvida Conhecida como Maria Budi E aí, mano Pega a visão, cabelinho Te dá uma missão a partir de hoje Vai pegar um dinheiro Vai dar pra mulher do mato Toda sexta-feira Perdei a mulher do mato Vai pra ela agora Tá ligado? Então, essa missão é ficar contigo Já, você pegando na tia mesmo Por isso que eu tô te dando essa missão Então Tem um barão aí Toda sexta-feira Tu vai lá, vai pegar Vou botar no caderno Montado Matos Entendeu? Correto Toda sexta-feira O chefe já tá ciente E ó Outra coisa Não vacila não, hein Não vacila não Me abre o último lá, hein Correto Daqui a pouco vai descer lá Eu vou dar o dinheiro lá Tinha lá Já é Toda sexta-feira só você Deixar o pibão e trazer o pagamento do mato Aqui pra senhora Eu não quero esse dinheiro maldito Por causa desse dinheiro que meu marido morreu Que isso, tia Meu amigo morreu aí, não devia lutando por nós O dinheiro é dele Se ele não tivesse se envolvido Ele estaria agora aqui com a família dele Com todo respeito Você precisa, seu filho precisa Eu tô falando se ela arrumou um trabalho Se ela pare de pegar Ou do dinheiro pra ajudar outra pessoa Toda sexta-feira eu vou trazer aqui pra senhora Pegar com Deus Vem sentando no baile da colômbia Sentando, sentando, sentando Vem sentando, sentando Sem trem, vem, vem, vem Sentando, fica pepeta Toda hora, pra, pra, que, ficar No baile da colômbia Sentando, fim, me pede que bota Vem amor no talento, malta Até lá agora, parabéns A minha boca do jeitinho que tu gosta Gosta, 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 gosta Vem, chegando agora Pra tropa da colômbia Vem sentando no baile da colômbia Sentando, sentando, sentando Vem, sentando, sentando Sem trem, vem, vem Sentando, fica pepeta Toda hora, pra, que, ficar No baile da colômbia Sentando, fim, me pede que bota Vem amor no talento, malta Até lá agora, parabéns A minha boca do jeitinho que tu gosta Gosta, 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 gosta Gosta, 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 gosta Tava o paradão do baile, caminha, manhota No meio da rua Tava o paradão do baile, caminha, manhota No meio da rua Vai, vai, joga 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 Sabuda Vai, joga 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 Ele ainda tá Meu bem É só o querer Ai, Nina Eu conheço Meu irmão Acho que não É ruim Ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de coque Ela quer correr perigo na tentada desenvolvida Conhecida como Maria Budi Vem, Maria Fuso Vem, Maria Fuso Meu nome é Nina, não é bagunça Quer apostar? Tá apostado Então tá bom Tá bom, paradão do baile, caminha, manhota no meio da rua Tá bom, paradão do baile, caminha, manhota no meio da rua Vai, 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 vai Vai, vai, joga É muito, é muito, é muito Essa maluca que tá dançando aqui é minha prima Eu tenho que tomar muita dela né Me solta, tu já tá acompanhado Fala de que? Vambora pra casa Pra casa? Nem puxar Fica aí pra onde então? Pra onde você quiser Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, joga, vai, joga Vai, joga, vai, joga Vai, joga, vai, joga Vai, joga, joga, joga Essa bunda Usa fila de fuga Ué, aquela mina tá dançando lá Não é a mulher do Michel? Mulher do Michel, mano? Saberam, mano? É Doideira, doideira, tá com tudo Ô, rapá Tá de sacanagem, porra É a mulher do amigo lá, porra Tá de mancada no bagulho, irmão Tá de sacanagem, porra O crime não é o crime não, caralho É a mulher do amigo lá, porra De mancada ainda, porra Do baile também, filha, porra Aí Depois é o patrão que eu vou na tua direção, mano Isso é uma mortada É o boi dia do janeiro de hoje Cobrado Tô olhando a porra toda É muito pra cima lá Vou levar pro desenrolado Não, leva pra rua Desarma ele Desarma ele Sem atitude de dificuldade, hein Ó, serve de exemplo pra geral, hein Vacilação na favela não aceita Vai, valeu? Vai pro desenrolado Papinha aí de mulher por mulher de amigo, sacanagem, caralho Tá ligado, né Tá ligado, né Papo de cadáver, né Porque é o nosso padrão aí Não é mais, você faz a bandida Valeu, rapaziada Valeu, chico Vai me levar em casa mesmo? Tu acha que eu sou teu brinquedinho Tu vai usar depois pra descartar de novo? Não é isso, você tá estranho Tá negando mulher? Tá de sacanagem com a minha cara? Tá negando mulher? Você tá de sacanagem com a minha cara? Ué, vai me bater? Vai, bate, tô esperando. É, né, Thiago? É assim que você trata suas primas. Não. Não, não, o quê, Thiago? Não, não, o quê? Não é isso que você tá pensando. Fica aí que eu vou embora. Calma aí. Mais uma vez, meu. Seu tempo acabou. Porra de novo, mano. Oi, oi. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. Aí, rola pro baseado que eu passei aí. Não, não, não. Ele parou de fumar, hein. Pô, Lina, de coração mesmo. Não era pra eu ter trazido pra cá, não. Fez desmente, porra. Era melhor eu ter levado pra escola, cara. Olha só, eu só te pedi pra você me trazer aqui porque tem algumas coisas pra resolver, senão eu nem te pedia. Mas mesmo assim, cara, pelo amor de Deus, cara, vamos embora. Ô, garoto. Lina. Pode ficar de paradinha aí, hein. Que eu tenho uns avisos pra te dar. Avisos? Ué, tá se fazendo desentendida? Não tô te entendendo, gata. Gente, ela não tá me entendendo. Lina, pelo amor de Deus, não vai arrumar confusão aqui. Fala o que tu quer, porque eu tô com pressa. Vou falar um nome pra ver se você entende. Michel. O que tem o Michel? Ué, você esqueceu que você atendeu o telefone dele falando que era a mulher dele? Ele é teu marido? Sim, meu amor. Se ele fosse teu marido, ele tava contigo, meu amor. Porque ele dorme comigo todos os dias. Como é que é? Lina. Olha só, garoto. Eu não vou ficar de tanta satisfação na minha vida, não, tá bom? Até porque se o Michel fosse teu marido, ele tava contigo, tá? Agora eu vou embora porque eu não gosto de ficar arrumando confusão. Ah, é só piranha. Tá achando que vai vir pra favela pra pegar o marido dos outros? Nina. Larga ela, Nina. Pelo amor de Deus, Nina. Solta ela, Nina. Solta ela, Nina. Nina, solta, Nina. Agora tu vai ver. Quer ser a mãe? Ela morre, filha, filha. Minha. Vai ser a mãe, filha. 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 Deixa pra tá quente aqui embaixo, mano. Passa a visão. Não, mano, não. Tu é a mina aqui. A Nina tá arrumando malcausada aqui com a Patricinha. Fala tu, mano. Não, tem velho pra gente. O parceiro aqui. Ih, né? Que louco. Não, tem velho pra gente. Não, tem velho pra gente. O patrão tá dançando aí, mano. Que isso, cara. Que eu conheço aí, mano. Cara, como foi que aconteceu? Piroca! Solta, Nina. Quer ser a mãe? Solta, Nina. Que solta! Como foi? Como foi? Como foi, porra? Caralho, como aí? Como aí, galera? Como foi? Como foi? Como foi? Como aí? Porra! Como foi esse menor segurando a Nina aí, caralho? Como foi, irmão? Porra, tá maluco, rapaz? Você é o Otário. Agora tem que ficar passando vexame? Tem que ficar passando vexame e falar que tu tá dormindo com ela? Nina, para de cá ousada, porra. Não tô saindo com ninguém, não, caralho. Tu tá saindo com ninguém? Você acabou com a família, vem aí, porra. Ah, é? Ah, é? Tu tá achando que tá o quê? Nina, acabou o caô. Acabou, porra! Acabou, porra do caô. Bora, caralho. Bora, porra! Tomar no cu, caralho! Fica aqui, você. É tranquilo, mano. Bora! Bora! Bora, bora, troca. Bora, bora, rapazão. Qual foi, Nina? Você só me traz problema, porra. Ué, eu te trago problema? Aquela zeda fala que tá ficando contigo e eu sou o problema. Tá maluca, eu não tenho nada com ela, não. Ela é maluca, aquela garota, porra. Até quando você acha que vai me enganar, Michel? Olha, garota, aquele maluco que tava agarrado contigo lá. Tá se fazendo? Você sabe muito bem que minha tia mandou ele me vigiar. É, eu passo fogo facinho, os dois. Ué, tá desviando assunto por quê? Tá bom, Nina, tô cheio de bagulho pra resolver. Vai, segue teu caminho, depois eu te ligo. Bora, rapaziada, vai. Bora, 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 bora. Oi. Me ajuda, por favor, me ajuda. Claro. O que houve? O que tá acontecendo? Eu acabei de sair de uma briga e eu não moro aqui. Por favor, me ajuda. Entra, entra. Você precisa de alguma coisa? Você precisa de água? Toma água, eu aceito. Aqui. Mas me conta, o que aconteceu? É uma longa história. Mas resumindo, é meu namorado. Tem uma mulher que sempre lida a nossa história. Mas ele é casado? Mas ele é casado? Não, ele tá comigo. E vocês saíram no tapa por causa dele. E ele? Tá com você? Tá aqui com você? Não. Ele ficou lá segurando a... Mas enfim. Você é casada? Meu marido faleceu há pouco tempo. Poxa, meus pêsames. Mas, se eu for perguntar, ele morreu de quê? Ele se envolveu no tráfico e a polícia sumiu no morro pra buscar uma garota que tava desaparecida e queriam que ele desse conta. Então foi seu marido que morreu aqui no morro? Foi. Eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Mas a moça que eles estavam procurando aqui sou eu. Você? Me perdoa, por favor, me perdoa. Eu quero ir embora daqui. Calma. Eu preciso ir embora. Eu não quero mais ficar prejudicando as pessoas só porque eu quero ficar com ele. Será que você pode entregar um bilhete pro Michel, por favor? Claro, entrego sim. Obrigada. Preciso ir, tá bom? Tá bom. Obrigada. Lina, caraca, tava te procurando. Que cara é essa? Maria Magdalena arrependida, cara. Vamos embora. Você quer começar? Tá bom. Vamos embora. Menina Por que você fica atrás do Michel, cara? Ele te maltrata, te agride Ainda te deixa mal com a tua família toda Você fica com um lado e o outro atrás dele Eu gosto dele Será que você nunca gostou de alguém? Desde quando você chegou lá eu gosto de você, cara Eu quero te fazer feliz Eu quero te fazer feliz Você tá doida, cara? Você tá bem? Você se machucou? Não, eu tô bem Que isso? O que usa no teu rosto? Tá toda machucada? Não foi aqui que você se machucou assim? Não, não foi Não é nada Caramba Tão linda E assim machucada Quem que te bateu? Namorado? Uma gata dessas Ó Se você quiser eu posso te levar até o hospital Será que você pode me levar pra casa? Claro Óbvio Eu que te atropelei Eu devo isso a você Bora Vamos embora o capacete Pode se apoiar Quero você pra mim Pra minha vida, cara Você ouviu o que ela falou? Ela disse que dorme com ele todos os dias Sim, eu vi Deixa eu cuidar de você Deixa eu fazer você feliz Para Eu gosto do Michel Vamos embora Fazer o que? Vamos embora, né? Tem certeza que você tá bem? Tô sim Não precisa se preocupar Obrigada por você ter me entrega aqui Tá bom E você não se importa de me dar Seu número de telefone? Só pra mim saber se você vai estar bem Não, pode salvar Tá bom Pode falar 9 8 8 9 8 9 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 15 15 15 17 23 25 22 28 30 ções Eu não sou nenhum professor Não ando de gravada, mas sou empresário Passou por nós já que o governo abandonou Me querem preso, mundo eu tenho até um preço Pra sociedade não valo o que sou Enquanto isso o bagulho só vai endoidar Sou frente do morro ajudando os meus moradores Todo dia eu tenho uma responsa pra se resolver